Deixa eu vir aqui na cozinha pra gente ir antes da gente ir pro intervalo, Aninha. Vamos mostrar aqui nossa receitinha e os ingredientes pro pessoal de casa? Vamos lá. O que que a gente tem aqui? Vai lá. Aqui eu fiz uma misturinha de leite com limão, que é o buttermilk. Que é aquele leite talhado. Isso. Eu sou viciada no programa de culinária, de confetaria. Sabe de tudo. Ontem ela fez esse negócio aí, sabe? Ontem ela fez, aí o pessoal, não, tá talhado. Chama de lentelho também. Aí eu já deixei aqui. Tá separadinho. Tem o açúcar refinado, trigo, ovos. Tem cartela, Dani. Então chama a cartelinha pra gente compartilhar com você aí de casa, pra você já anotar e separar essa receita deliciosa que eu já fiz em casa. Tô toda besta que eu fiz ali. Eu também sei. Tu tá vendo, né, Anu? Tudo bem. Ó, 210 gramas de açúcar refinado e açúcar refinado, né? Refinado. Porra o meu eu não botei não, não foi refinado não. Tá errado aí. Raspinhas de limão, 150 gramas de manteiga. E aí ela botou três, quatro, quatro xícaras, né? É, porque pra quem não é pra... Ótimo, exatamente. Quatro ovos, duas xícaras e uma colher de sopa de farinha de trigo, uma colherzinha de chá de sal, fermento químico, 140 gramas de leite, que é uma xícara e meia, né? O suco de limão, que são mais ou menos três colheres de sopa, e os mirtilos. Minha gente, esse bolo é tão chique. Alinha, esse bolo tá muito chique, viu? Tu tá vendo, Nájela? Gente! Deixa eu ir colocando aqui. Coloca o açúcar refinado. Isso. E a gente coloca logo as raspinhas de limão e dá uma mexidinha pra ele soltar um pouco dos olhos. A essência, né, Ana? Dá só uma mexidinha pra ele poder... Gente, a Ana é um talento, viu, Alinha? Ela tem que também fazer parte do mercado chique-chique, viu, Aninha? Você é um talento. A Ana é um talento. Ela tem receitas, assim, que enchem os olhos, assim, porque pra receita, pra mim, comer uma receita, primeiro a gente tem que comer com os olhos. É. Aí, não é assim? Depois é que... Alinha é uma formiga. Alinha é formiga. Ó, e eu trouxe essa receita aqui, você viu que eu não tô usando nem liquidificador, nem batedeira. É mesmo, Ana? Dá pra fazer na batedeira? Dá. Mas, às vezes, a pessoa, ah, não tenho, ah, a minha não tá prestando, não é potente, então dá pra fazer na mão. Dá pra fazer na mão também, né? Dá pra fazer na mão. Ah, então tá ótimo. Você vai mexendo aqui e vai ficar um... Botou a manteiga pra fazer esse tipo um creminho também, né? Aí você vai mexendo, misturando assim, pra ele ficar um pouquinho mais claro. Posso te confessar, Ana, meu? Tipo assim, eu ia fazer uma coisa, aí deu outra, aí ficou boa do mesmo jeito, aí deu certo. Era pra fazer um bolo, aí ficou assim, meio empapado, ficou um brownie. Eu disse que era brownie e ficou... Foi! Foi! E ficou linda, é, me se ouve, nino, nágio. Nágio, criei uma receita. Ana, já, já, eu volto. E a Aninha fazendo aqui essa receita. Olha como ficou bonita esse creme, né? Dá vontade de comer só o creme com a manteiga e açúcar. Desse jeito, as coisas que a Ana posta, e toda vez, não, dá raiva. Aqui, a gente vai trocar a espátula pelo fuê. Fuê, né? Aí vai fazer um de ovos. Vamos acrescentar os ovos. Quatro ovos. De um por um. É a partezinha, tem que ter paciência. Por que de um por um? Pra poder incorporar... É o ratinho desandado tudo, porque eu ia botar logo, eram os quatro. Não, para. Como a gente tá fazendo na mão, tem que incorporar direitinho o ar. Então, é só mexer, é pouquinho. Não é pra bater muito, não. Mas a gente vai colocando aos poucos. Aí, a gente já via aquela musiquinha. Tlim, tlim, tlim. Ovo, tlandô. Ovo na temperatura natural, tá, gente? Também é importante. Nada de gelado. Nada de gelado. Por quê? Porque pode talhar a receita. Gente, enquanto ela coloca os ovos separadamente na nossa receita, ó, cadê, Aninha? Ó, lembrando que se você quer fazer esse bolo aqui, já pede aí no nosso delivery que a gente deixa. Eu misturei os ovos e agora a gente vai misturar a misturinha do leite com o... E, Ana, esse leite você pode fazer na mesma hora, né? Tá, Leandro? Faz atalhamento aí na mesma hora. É bom deixar uns 10, 15 minutinhos. Por isso que eu coloquei antes da gente começar, pra dar tempo, tudo. Aí mexe de novo. Mexe de novo. Coisinha rápida, nada muito demorado. Ok. E depois a gente só vai acrescentar o trigo, o sal e o fermento. E a Aline, ela fala assim como uma... Ah, assim, simples, assim, né? Sal, fermento, faça. Mas tá fácil, gente, na mão. Tudo fácil. Não sei não, meu Deus do céu. Calma. A minha paciência não deixa. Não, não, também não. Não, mas ligada no 220. Deixa eu voltar aqui pra ver como é que tá a minha... Eita, olha o bolo. Parece que fica assim uma espuminha. Creme. Olha. Igual que nem nunca ficou o meu. E agora, Ana? Aqui a gente só vai acrescentar os mirtilos. Pode ser... Eu tô usando o congelado. O Rafael Zé ama mirtilo. Pode ser framboesa. Pode ser o que você quiser. Pode abusar e dar criatividade. Pode botar uva. Uva, eu acho que ela solta muita água. Eu acho que combina mais uma framboesa que ficaria perfeito. Mas eu ainda prefiro de mirtilo. A combinação com limão fica maravilhosa. A água cheia d'água. Olha, gente, olha. Mas é bonito, né? Eita, Estefânia. Que delícia. E pronto. E pronto. Quanto tempo de forno, Ana? Quarenta minutinhos, dependendo da forma. Eu que gosto de usar essas formas mais trabalhadas. E fica lindo. Elas são mais grossas. Demora mais um tempinho, né? Mas uma forma mais fininha, 35 minutos é o suficiente. Gente, olha, o Instagram da Ana tá aí. A Ana tem uns bolos, uns doces, umas coisas que a gente fica assim, apaixonada, viu? E são simplesmente deliciosos e você pode conhecer. Ah, e no Instagram da Ana, ela tá colocando, viu? E tá pronto a nossa receita de hoje. Já, já a gente vai mostrar pra vocês a nossa finalização, né? E agora a gente vai comer bolo. A gente, olha, o programa hoje tá desse jeito, né? Na festa, a gente vai finalizar o programa. E, ó, a Dani vai tá aqui junto com a gente. A gente agora vai comer bolo. Meus amores, um beijo. Segundo, bom demais. Tá junto com o Hidria Portela. E a Stefânia vai tá só assistindo, tá? E agora vamos comer bolo com a Aninha. Bora, Ana! Eita, finalizando aqui.